Música O secretário estadual de governo, Marcos Penido, esteve visitando os municípios de Piracaia e Artibaia para anunciar obras em 12 estradas vicinais da região de Bragança Paulista. Durante a visita à Piracaia, o secretário entregou uma academia adaptada para pessoas com deficiência localizada no Parque Ecológico da cidade e uma clínica veterinária do programa Meu Pet. O repórter Angelito Neto acompanhou. Vereador, a importância deste pet container aqui no município é a academia adaptada. Sim, eu quero agradecer aqui todo o empenho do governo do estado de São Paulo e o empenho também do nosso deputado Edmir Chedi para que os programas do governo do estado cheguem aos municípios. E chegou aqui o nosso pet, um programa aí para atender toda a questão animal na nossa cidade de Piracaia muito importante para a causa animal e para a saúde como um todo, abrindo as portas da Secretaria da Saúde. E a academia adaptada, também o parquinho adaptado que veio da Secretaria da Pessoa com Deficiência que através do deputado, com a força que ele tem, conseguimos trazer para cá. Agradeço também a secretária Ana Célia e a ex-secretária Célia Leão que ajudou muito a nossa cidade em trazer isso para cá. Isso vai ajudar muito as nossas pessoas com deficiência, que Piracaia tem aproximadamente 2 mil pessoas para que possam desfrutar e usufruir desse equipamento aí, gerando saúde e divertimento aí às crianças do nosso município. Como é que são os trabalhos entre poder legislativo aqui do município e executivo? O executivo e o legislativo tem que andar junto. Eu acho que para uma cidade caminhar bem é como se fosse a Assembleia do Governo do Estado e o governo. E aqui em Piracaia não é diferente. Os vereadores ajudam aí a gestão, ajudam o prefeito Silvino e com o apoio de todo mundo a cidade cresce, Piracaia cada vez melhor. Em Atibaia, o secretário Marcos Penido fez a entrega das obras de revitalização da rua José Lucas e da Alameda Lucas Nogueira Garcês, um dos principais pontos turísticos da área central do município. Também foram entregues 93 títulos de propriedade por meio do programa Cidade Legal da Secretaria de Estado da Habitação. Ouvir o prefeito Niono, um dia importante para o município. Duas obras sendo entregues e também moradores sendo contemplados com o título definitivo de suas propriedades. Na verdade, foi citado quatro grandes ações do Governo do Estado de São Paulo, né? Mas eu posso numerar muito mais, não é, Serrário? O Governo do Estado de São Paulo, o Governo Municipalista, tem participado sim da vida, dos problemas e da solução dos prefeitos. Então, eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento ao novo governador Rodrigo Garcia pelo trabalho incansável que está fazendo pelos paulistas, né? É um prazer receber o Governo do Estado de São Paulo aqui. Não posso deixar também de registrar aí o agradecimento ao deputado Enio Richedi, que tem nos ajudado com as demandas, inclusive a estrada que anunciaram aqui, que tem 11,3 quilômetros, teve uma grande ajuda do deputado Enio Richedi. Enio, há tanto tempo na política, o senhor já viu tantas ações do Governo do Estado para o município de Atibaia? Olha, se a gente for contar aí, meu pai teve 10 mandatos, eu estou no quarto mandato aí, Serrário, 14 anos de mandato aqui, e tenho 57 anos, então não sou tão novo assim. Eu posso garantir que nunca teve um governo, um governador, que fizesse tanto pelos municípios como o Rodrigo Garcia. E estive quinta-feira jantando no Palácio com o governador, né? O que foi, assim, muito bacana, muito tocante de se ver municípios pequenos, prefeitos de cidades pequenas, ditas pequenas, né? Emocionados com tanta ajuda e alavancando esses municípios, né? Então, é só elogios ao Governo do Estado de São Paulo. Fiz um pouquinho dessas duas obras hoje, a Lucas Nogueira Garcia e a Lucas Nogueira que foram entregues hoje. A José Lucas é uma rua que liga as duas igrejas da cidade, né? Serrário, aqui no centro, a gente fez toda a revitalização, conseguiu embutir a fiação, né? Tudo subterrânea, você vai pra lá hoje, né? Quem tem comércio, a população tá super feliz. E a Lucas, que é o eixo gastronômico da cidade, era muito tímida, tava muito apertada, a gente fez a revitalização e duplicação com o apoio da Secretaria do Turismo do Estado de São Paulo, através do DADTUR, né? E hoje é uma via ampla, né? Que as pessoas conseguem transitar com muita segurança e muito bonita. Então, obrigado à Secretaria do Turismo e ao Governo do Estado de São Paulo. Ouvir aqui o Marcão do Itapetinga, vereador em Atibaia, hoje a presença do Estado aqui, trazendo benefícios para o município. Sim, hoje o Governo do Estado, através do Rodrigo Garcia, através do deputado Edmilson Chedid, contempla a nossa população aí com 93 regularizações aí de casas, de terrenos aí para as pessoas que aguardam essa regularização já há muito tempo. Também a contemplação aí da Lucas Nogueira Garcês, através do DADTUR, uma verba que foi, a Lucas já tá pronta, tá acabada. E a José Lucas, a rua das duas igrejas, pra quem, pra se localizarem aí, que também está pronta, muito bonita essa via. São ações importantes do Governo do Estado, Marcão? Sim, são, vou citar aqui a José Lucas, que é uma rua que liga as duas igrejas, uma rua que há muito tempo vinha patinando aí, não saía do lugar, e com essas intervenções aí do Governo do Estado, a José Lucas tá pronta, muito bonita, entregue pra população. Ou seja, mais mobilidade para os motoristas que utilizam aquela região. Sim, muita mobilidade, principalmente lá na Lucas Nogueira Garcês, uma das principais vias aí do corredor gastronômico, e a José Lucas, né, que tanta influência tem no turismo, na cultura da cidade. O que representa essa regularização fundiária para vocês, vereadores, que tanto tempo vem brigando por isso? Essa regularização é muito importante, né, uma população que não tem acesso aí, não tem recurso, muitas vezes, para regularizar a sua casa, o seu terreno, as suas áreas aí, que compraram, são pessoas que às vezes compraram na boa-fé, e estão por anos aí tentando regularizar. Então, uma visão aí, muito importante do Governo do Estado. Ações que vão beneficiar e estão beneficiando a população? De modo geral, né, eu acho que assim, esse olhar que o Rodrigo Garcia tem por todos os municípios e por todas as pessoas do município é muito importante. Ouvir aqui o secretário de Estado, Marcos Penido, visitando a região Bragantina, primeiro em Piracá e agora aqui em Atibaia, dois eventos entregando obras e benefícios para a comunidade. É isso, estivemos agora em Piracáia, onde nós pudemos entregar uma academia adaptada, um container do programa Meu Pet, aqui em Atibaia iniciamos 12 obras de vicinais pela Secretaria de Logística e Transporte, entregamos duas obras do DADETUR, né, do nosso Secretaria de Turismo, que vão estimular o turismo aqui na região, e também fazendo alegria de muitas famílias aqui, podendo entregar o título da regularização fundiária, a segurança das famílias com a sua propriedade. É uma satisfação muito grande poder estar aqui representando o nosso governador Rodrigo com ações, com obras, com desenvolvimento e principalmente com ações transformadoras para a vida das pessoas. São eventos do governo do Estado que também contam com a parceria aí da LESP. Eu gostaria que o senhor falasse do trabalho, né, da Assembleia Legislativa e do governo do Estado nos municípios paulistas. Não existe um governo que possa fazer um bom governo se não tiver aliado com o Legislativo. Nosso governador Rodrigo tem a sorte de ter na Assembleia Legislativa grandes parceiros, como aqui da região o deputado Edmir Chedi, que tem feito um grande trabalho e tem sido aliado do nosso governador. E foi tão importante a Assembleia que desde o primeiro dia, o primeiro gesto do nosso governador Rodrigo, foi justamente de mandar as leis da reforma administrativa, depois a lei da reforma da Previdência, as leis que fecharam algumas empresas que já não têm mais o significado hoje que tinham anteriormente, para, como a gente fala, cortar na carne, ter enxugar o orçamento para que o orçamento possa se transformar em investimento. E aí a Assembleia foi definitiva para que nós pudéssemos ter essas leis aprovadas e São Paulo hoje, num recorde de investimento, com mais de 8 mil obras sendo executadas concomitantemente em todos os rincões do nosso Estado. Pode-se dizer que é um governo municipalista? Sem dúvida nenhuma. Estamos aqui provando isso. Nunca houve tanto convênio, tanta parceria com os municípios. Nesses dois últimos anos, nós fizemos mais do dobro de convênios que nos últimos oito anos. São parcerias com os municípios, porque a política pública só chega onde as pessoas vivem. E elas não vivem no Estado, elas vivem na cidade. Nosso governador Rodrigo tem a ciência disso e aplica parceria com os municípios para que a política pública chegue onde elas precisam, na população e, principalmente, nas camadas mais vulneráveis.